Não dá tempo de correr se eu jogar de avançar nessa. A gente vai fazer a famosa Lilia Secreta, né? Do cooldown baixo. E aí a gente bota a lanterninha nessa build. Porque eu acho que a gente pega 45% de cooldown. Que é o máximo de cooldown do jogo. Flash S mais Zena. Vambora! Estou assistindo. E aí, Johnson. Salve. Com o nome do Johnson também. Vamos mandar um salve, mano. Salve, mano. Ok, ok. Ok, ok, ok. Olá não tomou ban, né? Vai falar que olá é algum palavrão em outro país, sei lá. Segura meu mid. Segura meu mid. A mana tá acabando rápido, hein? Ki, o Ki, nada de mais. Bom, botinha feita. A gente vai pra livro. Dava pra ele começar roxando já o livro de começo. O amigo tá acabando a mana rápido, hein? Ah, a mana e o cooldown tá demorando. Fazer a build de cooldown. Ah, a coelhinha aqui por causa da mana. Vou pegar o nível 4 aqui. Pegar o nível 4, rapaziada. Rapidão. Passei muita bomba. Não peguei nível 4. Ah, era meu nível 4 aquilo ali. Ah, a Joy perdeu o farm lá no mid. Mas ela matou e ela pegou o farm. Então saiu elas por elas. Saiu elas por elas. Ah, eu iria de Minotauro, viu? Eu iria de Minotauro facilmente. Beleza, deu bom. Vou limpar o mid, hein? Irei limpar o mid. O Clintão já queria rapar o meu mid aqui já, hein? Vazou, rapaziada. O pior é que a ult deu bom, né? Os caras viraram em mim. Eu tinha ultimate ainda. Cara, a Joy vai pegar o Vini lá, hein? Fechou, fechou. Fechou, fechada. Vamos pro Gold. O cara tá show XP lá. A Joy corre bem mais que eu, né? Tá difícil seguir essa Joy aí. Vou lá pro Ouro lá. Tá, o meu cooldown tá bem melhor agora, tá, rapaziada? Vamos lá pro top. Fazer lentidão. Ah, quando eu pegar... Tá ok. Acho que dá pra matar ela, viu? Nossa, bela ult da Mika. Ok. É o Robas? É o Robas? É o Robas? Vambora. Rolou o time. Não levou a turn não? O cooldown baixo, rapaziada, ajuda a Lilia a ficar jogando essa habilidade 2 infinita, tá? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não vai dar... Não vai dar rage do... Da skill ali? É só correr. Quando eu fazer a lentidão dá mais jogo, tá? Fazer lentidão dá mais jogo. Ela gastou flash. Beleza. Gastou flash. Próxima vez a gente mata. A Mika vai focar lá? Acho que eu vacilei, né? Fiz fazer graça. Eu podia ter esperado ele bater em mim. Vai tá aqui? A gente vai tá como de farm? A gente vai tá bem, né? Tá bem zassa. Ah, aí já era, né? Ali deu muito ruim. Nossa, a gente vai tá bagaçando já, hein, rapaziada. Chegou. A gente tem um zilong. Tá dando outra, tá forte. Vai ser difícil matar ela, né? Meu dano não explode ela. Meu dano é contínuo. É difícil a gente matar. Agora que eu vi o zilong. O zilong deve tá bom, né? Formou bastante o jogo. O jogo tá na hora dele pular. Lá é o Mata-Geral. O zilong, o zilong, o zilong. Vai jogar safe. Vamos lá. Lentidão. Nem a lentidão saiu ainda. Olha aí o Antônio, né? Ah, tá. Nossa, eu pensei que era São Paulo. Eu ia ficar triste. Tá, não. Tá bom. Perdeu pra quem? Apesar de qualquer coisa que joga contra eles, ele perde, né? Meu irmão. Obrigado pelo sub, viu? Deus abençoe. Dá pra gente fazer o Lorde secreto? O zilong está vindo aí, viu? Mas a menina tá longe da TF. O Lorde, o Lorde, rapaziada. Ah, não. Mas o pessoal é bom, é bom. Rapaziada, faltou pouco, hein, mano? Pra gente entregar aquele Lorde, cara. Meu Deus, eu tentei bater no Lorde. Deu certo. Amei, mano. E a Naninha? A Naninha breve. Bom, minha lentidão tá... Saiu, né? Vamos agora só pra gente não morrer mesmo, hein? Vamos perder o jogo. Ali tá garantido o Lorde, o Lorde. Bastante. Só que tem que matar essa de ouro de alguma maneira aí, velho. Vai dar a rede ali. 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 Que nice. Deu pra matar. Boa. Não, não. Ah, entendi entendi Entendi, entendi Johnson e Johnson Entendi Johnson e Johnson Você estava só esperando Para me matar Entendi Johnson e Johnson Ok, ok, minha lanterna está saindo Quase ele me mata Boa, Jota Moika Nice Nossa, muito dano do Nosso time nos caras Acho que com esse farm aqui Eu já pego, quer ver? Bota pouco Ok Eu fiz a lanterna bem em cima Mas não causou tanto dano, né? Não causou tanto dano Nossa, já tomou Ika Ok, vamos armar as bombas aqui É, dá para a gente levar a torre, né? Cara, eu estou sem mana, velho Vamos dar B A Lilia está esplanando em skill Mas eu estou sem mana Olha o Vini, o Vini na Olha, fala dele Com zero de vida Com zero de vida God, monstrengo Vini Toma, fala do Vini Com zero de vida Ele é bravo, mano Amassou, amassou Gameplay boa ali Com zero de vida é raridade Amassante Tá, vamos aproveitar essa lanterna agora Tá, rapaziada Lanterninha aqui Ela dá cooldown também, né? Para cada 800 de dano Causa dano adicional no inimigo É que minha bomba não está no 800 ainda, né? Vamos ser sinceros Dá para matar muito ele Ixi, tanca nunca aqui Ó, tá vendo que está batendo os adicionais ali? Então Toma Dá para dar Juju, hein? Dá para dar Juju não, será? Aqui eu já estou com o máximo de cooldown Quebrar essa torre do mid Ah, não morreu nem com o adicional, rapaziada Esse adicional está muito ralé, velho Esse adicional está muito ralé, mano Adicional muito mild Está muito mild Tinha que ser mais ignorante Esse era para a gente matar o Johnson ali, né? O Johnson tem dois itens de defesa mágica Mas mesmo assim Era para a gente ter matado Então O pior que o dano adicional dele aqui Era para ser bom, né? Borboleta Enfocada no herói inimigo Causando dano mágico Igual a 10% do seu HP atual É, quanto menos HP o cara tem Menos adicional vai ser É isso, né? Vou deixar estacada aqui Deixar estacada as bombas Porque se ele bater ali Toca a bomba já no nível 5 E aí eu posso progredir a bomba aqui Para controlar a bomba Está vendo? Nossa Inimigo desapareceu Aqui vai de base Hum, quase Nice, nice Nossa Nossa, o Inim foi muito na fé, cara Que ia dar bom Tá bom, justo, justo Mas também não é assim não Não, o Inim é Lailinha Tem que respeitar a Lailinha Ué, a Lailinha morreu Enfurecido Os Minions focou o Nexus GG, rapaziada Rapaziada Testamos o Lanterninha aí O Lanterninha ele tira muito HP Quando o cara está com vida full, né? Ele tira bastante HP ali Só que, cara É um item assim Não sei, velho Um item meio De você se pensar de fazer, tá? Eu não fui muito fã dele ainda Mas talvez ali seja o herói errado Talvez pela teoria Era para Lailinha abagaçada Com esse item Mas ok, tá? GG Música 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 E aí